Alfa, homem, a Jesus, a glória, o novo 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 Alfa, homem, a glória, o novo Se ele é, se ele é, respira e diga, estrela da manhã, estrela da manhã, para ser cantado, Ele louvou, milho do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, respira, Ele é o Senhor, O meu Senhor, o nosso Senhor. Que linda essa música, não?